São 14 gols. Dagoberto, que sempre foi craque nas assistências, assumiu no Cruzeiro o papel de goleador e é o artilheiro do novo Mineirão. E nesta quarta, ele é uma das apostas para balançar as redes dos peruanos. O Dagoberto demonstrou isso, demonstrou ser um jogador que tem a responsabilidade, que tem uma característica de chamar o jogo, que as pessoas respeitam isso. Então, acho que é um jogador importante. Agora, o centroavante Júlio Batista quer aproveitar a sequência para ser fundamental no ataque. Para isso, contará com laterais ofensivos. Egídio na esquerda e Mike na direita. É um jogo muito importante, precisamos da vitória e nesse jogo tão importante eu vou jogar. Então, vou procurar fazer o meu melhor dentro de campo. É uma oportunidade de encarar como uma final, como para mim o último jogo. Então, vou doar-se o máximo e, se Deus quiser, fazer uma boa partida aí para que a gente consiga o principal objetivo, que é a classificação. Outra aposta é na força do gigante da Pampulha, onde time e torcida tem uma sintonia mais que especial. Na arquibancada do Mineirão, uma multidão de torcedores, todos fechados com o Cruzeiro. E aqui na toca, os jogadores fechados em um único objetivo, colocar o Cruzeiro na próxima fase da Copa Libertadores. A gente está preocupado com o que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer um grande jogo e ganhar e ganhar bem. Os gols saem naturalmente, com responsabilidade, trabalhar bem a bola, fazer um bom jogo.